Você já parou para pensar no incrível poder do seu cérebro e da sua mente? No livro O Poder do Cérebro e da Mente, da renomada autora Conceição Trucon, você descobrirá como explorar todo o potencial dessas poderosas ferramentas. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante rumo ao autoconhecimento e à transformação pessoal. Nas páginas deste livro, você encontrará uma profunda exploração dos mecanismos do cérebro e da mente humana. Conceição Trucon, com sua expertise em neurociência e psicologia, desvendo os segredos por trás do funcionamento desses poderosos órgãos. Você compreenderá como os pensamentos e emoções influenciam nossa vida, moldam nossas experiências e podem determinar o sucesso ou o fracasso. O poder do cérebro e da mente apresenta técnicas e exercícios práticos para desenvolver o potencial mental, aprimorar a concentração, cultivar a positividade e a autossabedoria. Abertura Abertura